Ora cá estamos mais uma vez com o trocar os prês por prós ou prós Vamos falar de erros que os portugueses, todos nós, muitas vezes dão nas televisões Obrigado Mel, quem é o Mel? Não fica para o caso Por acaso o genérico está fixe, a Margarida fez-lhe bem Eu procurei os prós e a Margarida com bons nomes O genérico está o senhor a pôr a coisa de verde para cima e a vermelha para baixo É uma balança, está a fazer exercício Aquilo quer dizer o vice-versa, não é? Não, é o certo e o errado É o pró e os prés É os prós, prés, prés, prós Olha, tem aqui uma que foi o Mel que disse, o Mel é fixe O Mel é um bom amigo Em vez de dizer, opa, o clube em si tem que estar, tem que ter uma pro-disposição Isso até doeu Pro-disposição É pródigo, é? Em vez de, olha, não é prédigo Não é pródigo, é prédigo Exato, tem que corrigir Em vez de dizer, pré-disposição ou predisposição Disse, não, o clube tem uma pro-disposição O Mel, grande Mel, ó O Mel tem que cortar, não, tem que pintar as sobrancelhas de branco Que é para ficar tudo em condições Então, dei aqui uma dica É para procurarem que vinha o Mel O Mel é ali o... Não é o Mel da boa esperança Isto quer sujar uma caneta toda Epá, isto tem que haver um... Propósito Prepósito Então qual é a correta? Pois é Claro Estavas a ver se me enganava Estava a ver se os ouvintes Estavam na pré-disposição De pro-disposição De perceber que estávamos Propósito ou pré-pósito É... Propósito Propósito Eu ainda percebo Ainda não me embaralhaço Propósito Com O ou sem O? De propósito É sem O ou com O? Não tenho O Propósito Não tenho O Então é com O É com O Agora Pro-caso Pre-caso É para o caso E pré-caso Pro-caso Agora... Consegui safar Um pré-caso É antes do caso Um pro-caso E o pro era se fosse tipo Poeta Metes ali um aposto E fica pro! O pré e os pros Da Fátima Coelha Ou o Zamparo Ou como é que é a loja Pois o Zamparo a loja Desamparo a loja Desamparo a outra loja Não toques Não toques Não toques Ixi que triste Olha Pro-frabricado Se for no Barandas Aquela que ele está a ser empurrado De um lado para o outro É o Barandas É o Barandas diz Pro-frabricado E pré-fabricado Não ele só diz Pro-fabricado Não 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 O Sporting Clube de Lisboa Ou de Lisboa Tem que comprar pro-fabricados Tem que comprar pro-fabricados Que é para pôr camas novas Que é para os colchões É pro-fabricados Não é pré-fabricados Agora Esta é que ninguém sabe É Pro-púcio Ou pre-púcio Pro-púcio É lá pro Acho que não tem muito pro nisso Eu não sei bem o que é isto Mas pronto É uma pelezita Que há quem tira Há quem não tira Pronto Uma pelezita Ah que fica no nariz Já sei Eu por acaso tirei Se fores lá com o nariz É um pro-púcio Ou um pré-púcio Para mim é um pro-púcio Esta fica Fica a pergunta Eu Pode ser Se calhar é um pro-púcio Depende do tamanho E não sei o que E não sei o que mais Canojo Agora pro-alto Ou pré-alto Também dá Lá está mais uma vez Para o alto de ouro Lá está mais uma vez Para o alto de ouro As pessoas é que é Pro E ali Ali O bairro alto É no pré-alto É no pré-alto É antes do alto É pro-activo Ou pré-activo Nitidamente é pro-activo Mas estás a falar do act-mail Sim É pro-activo É pro-activo Pré-activo Não foi ativado com antecedência Não Pré-antecedência E é com C Eu escrevo com C Activo Tu também escreves com C Eu escrevo Eu gosto do acordo de 1990 O 2014 para mim é Matemofragico Ou qualquer Externo O acordo metraforragico Mas eu prefiro pôr o C Agora pro-forma ou pré-forma Não é reforma Não é pré-reforma Estás em pro-reforma Não é pro-forma Pro-forma ou pré-reforma É uma pré-reforma E a pro-reforma fica para outra altura A coisa de pro e pré é difícil Bem Então substituindo Eu já ouvi pessoas dizer pré-prio Que isso Pré-prio Eu tentei traduzir Ou é o presépio Ou é próprio É substituindo aquela equipa que é pré-prio Em perder Em perder É muito pré-prio É próprio Minha gente É próprio É próprio É próprio É próprio É próprio É próprio Mais Já foi no Barandas? A música do Barandas já foi No outro dia ouvi alguém dizer pre-positado E é? Pre-positado É Pre-positado É pá, tu fizeste isto pre-positado Não, não Mas está com nervos Diz pre-positado É de pre-pósito É uma coisa Pre-positada é outra Ah, sim senhora, senhor doutor Que sema agora É? Fiz-me na televisão Na televisão vê-se lá os políticos É como o pintelho É o pintelho Vou-me para a televisão Nem vou uma Nem vou uma Nem estudam Nem estudam Nem sabem o que é que vão fazer Vargonha Cartilheiros E então depois dizem É Propositado Ah pá isto é tudo pre-positado E é Precipício ou Procipício É procipício Que esta até me dificulta dizer É tipo procissão ou processinho É tradição É um precipício É um precipício Mais No outro dia também ouviu uma pessoa dizer Propendicular Porra Quando é errada é difícil dizer Foi um elo Foi uma propendicular Está-se a ver uma diagonal Uma vertical Fez uma propundicular Fez uma propundicular ali e virou-la para a ponta esquecida E centrou-o para trás da baú É mais fácil dizer Pro-pô E não estava lá o guarda-redes Do que pro-pé Pro-pé Pro-pô 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 É uma pro-disposição É um profundo ou profundo? Profundo ou profundo? Porque há os dois Pre-fundo É um pré-fundo É um pré-fundo E é um profundo ou um profundo? É um profundo E cuspiste Era escovar Não estás a utilizar guarda-chuva? Agora vou utilizar só esta e acabamos por aqui Vou ter que ir me lavar É um pro-go É um ácido sulfuro É um ácido sulfuro Outra dia a vez a maçã Quero um pro-go no prato Um pro-go no prato Eu corrigi e disse Um pro-go no prato Não, não é um prego no prato faz favor Eu não Pregos não quero Não, um pro-go no prato Um pro-go no prato É um pro-go no prato É um pro-go no prato E pronto deve ser um pato Aquela Ferreira Torres A Fátima do Próximo e do Spres É coisas Também diz é coisas Pequenas e médias e presas Pequenas e médias e presas E diz Os jogadores ebam ali E tal como diz o Melo Pro-disposição Grande Melo Com o Melo É uma homenagem ao Melo Ou não é mas faz de conta Não, não é mas faz de conta É um pro-go no prato É um pro-go no prato É um pro-go no prato